Coração, mesmo sem razão, vive abaixo Fala meia dúzia no embalo da sofrência Estamos aqui pra fazer esse vídeo Que vai deixar metaleiro pro zão Vi de alguns que passam por aqui pelo canal muito irritados E ao mais alguns, eu tenho certeza Que ouviam esses clássicos da sofrência emo Escondidos em casa Sim, isso era uma atividade muito comum na época Hoje a gente vai falar de 6 sofrências emo Que deixaram até o mais true dos metaleiros suando lágrimas Bom, a primeira música que eu vou citar aqui Talvez De uma das bandas, das primeiras bandas de hemocória aqui desse país Quando surgiu eu cantava em inglês Que é o Heitin E o clássico 1997 Eu confesso que esse álbum de... O Procedimento de Emergência não é o meu favorito da banda Eu prefiro Love It Mas com certeza 1997 foi uma das músicas que mais bombaram naquela época E que com sua letra triste mais deixaram gente sentindo aquela dorzinha no coração Quando ouviam o Koala mandar essa música Que é muito triste, porém bem bonita O próximo clássico da sofrência que eu vou citar É de uma banda que hoje em dia não é tão lembrada quanto deveria Mas que com certeza marcou a época Que é a Food for Life Né? Essa música tá no álbum Mais Uma História E é a música O Estranho Que é com certeza um dos maiores clássicos de corno do Hemocory Porque a música cantava exatamente sobre isso Sobre uma namorada que trocou o cara por um estranho E... Cara Na época do trama virtual Era uma das músicas mais executadas do Food for Life Que tinha o joinha Quem tinha o joinha amarelo na trama virtual era quem bobava O Food for Life era uma das bandas que tinham E o estranho realmente é uma música que deixou Muita gente sofrendo com as pontas na testa Bom, o próximo é de outra banda Que também hoje em dia não é tão lembrada quanto deveria Mas também era uma das principais do Rio Grande do Sul Que era a banda Abril Do Tavares que depois tocou na Fresno É a música Mundo Que tinha um dedilhado bonito pra caramba E depois entrava uma progressão de peso e tudo mais Uma coisa meio creepy Saca? Creepy do Radiohead E... Cara, tinha uma letra bem triste A entonação vocal do Tavares É uma coisa já bem depressiva e tal E... É... Realmente, cara Eu conheci primeiro a Fresno Depois abriu Acho que muita gente foi assim Mas essa música realmente Deixava aquele sentimento de tristeza Pairando pelo ar de quem tava escutando Naquele velho iPod Se o mundo ainda é igual ao meu Se o meu nome... Seguindo em frente, bora pra uma música Que ficou muito famosa pelo clipe Curioso que era uma das poucas bandas que tinha mulher na formação Na época Tava começando o movimento Isso eu falo das bandas Que tiveram mais destaque Mas que... Realmente... É... Ali no finalzinho da onda do Emoclória Fez sucesso Que era a Fake Number E a música Segredos que guardei Que era um clipe que ficou bem famoso Que tinha a participação da Maribum Que era a E-Girl da época, né? E... Blogueira VJ da MTV E tudo mais E... Só por esse motivo A banda já ficaria famosa Mas a música em si é muito boa Eles lançaram um álbum Muito bom nessa época Chamada 5 Faces de um Segredo Se eu não estou enganado Não, não estou enganado E... Foi mais um clássico da sofrência emo Você achou que a gente ia falar do sucesso dessa época Não ia citar Envy Dust? Achou errado, otário Envy Dust sempre tem lugar Em qualquer lista que eu vá fazer Não importa de qual lista seja E vamos falar Da música O Lado Frio da Verdade Que é uma música carregadaça E triste ao mesmo tempo Apesar de sua letra ter um vocabulário Mais rico do que normalmente as bandas É... Na época normalmente tinham Nós estamos falando de uma música Carregada de dor e sofrimento É... Que apesar da gritaria Só deixava a parada ainda mais desesperadora E... Um clássico Com certeza Um clipe muito massa Produzido na época A banda estava na travolta discos Então... Marcou a época Com certeza Envy Dust O Lado Frio da Verdade E cara Fazer uma lista emo E não citar Fresno É... Não tem jeito, né? E tem que citar Obviamente a música Mais triste De todas as músicas Tristes Que foram escritas Nessa época A música cujo Até o nome É extremamente triste E tudo que envolve nela É triste Até falar sobre ela Já me deixa triste Porque é uma sofrência pura Que é Cada poça dessa rua Tem um pouco de minhas lágrimas A música tem vários andamentos Começa pesada Depois tem um ritmo mais leve Depois fica pesado de novo Tem andamentos diferentes E a letra é Fundo de poço Total É... Não tem nada mais desesperador Da música emo brasileira O Ciano Acho que Na minha opinião É um dos melhores almas Que a Fresno Já lançou A gente vai falar da Fresno Qualquer dia desses no canal Foda-se Metaleiro Trusão E é isso, cara A música mais triste Do emo core nacional Fresno Cada poça dessa rua Tem um pouco de minhas lágrimas E é isso, meia dúzia É um vídeo diferente Do que costumamos fazer Aqui no canal Só pra dar umas contraídas Só pra relembrar De um tempo Que... Foi muito importante Pra ser independente brasileira Que muita gente Torce o nariz Mas, meu amigo Não torce o nariz Pra coisas boas Independente do que você Acha que é certo Do que você acha Que é legal Você tem que valorizar As coisas que Fizeram a diferença Em algum momento E a cena emo brasileira Que muitas vezes A gente pode dizer Que foi muito mais influenciado Pelo pop punk Do que propriamente Pelo emo Foi muito importante Pra gente ter um monte De músico foda Aí hoje em dia Tocando terror No underground afora Então larga a mão De ser um bosta De cabeça fechada E abra sua mente No mais é isso Não esqueça De se inscrever no canal Compartilhe o vídeo Seja membro Ajude o canal Ajuda aí no Pix também Vale a pena Você dar uma força Pra quem tá tentando Fazer a diferença No underground É isso aí galera Valeu meia dúzia É nóis Falou Vamos sofrer junto Motim A maloca da cena underground